Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plan Notícias desta terça-feira. Desde a última sexta, dia 1º de maio, está em funcionamento o Centro Unificado de Informações, instalado no Poços Fácil. A iniciativa tem como objetivo atender empresários, comerciantes, profissionais liberais, trabalhadores informais e desempregados que estejam passando por dificuldades em função da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Nos primeiros dias de atendimento, a equipe verificou que grande parte dos atendimentos é referente a pedido de seguro-desemprego, que eram feitos por meio das unidades CineY. Em contato com o governo do estado, o município foi informado no início da tarde desta segunda que não há previsão para o retorno do atendimento presencial ou agendamento online de serviços nas referidas unidades. A orientação é para que os serviços sejam acessados pelo site www.mg.gov.br. Para requerer o benefício do seguro-desemprego de forma online e sem a necessidade de comparecimento a qualquer posto de atendimento, basta acessar este site, clicar em seguro-desemprego e seguir os passos. Com acesso para o site do Emprega Brasil. E vamos conferir agora a cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$ 564,00. Variação positiva de R$ 7,00. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta. Cotada em R$ 119,05. Variação positiva de R$ 1,55 de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações durante a nossa programação. Tchau.